A estudante Bárbara Stahl ficou surpresa ao saber que o Ministério da Educação antecipou as inscrições do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. A partir de hoje, os candidatos que fizeram o Enem do ano passado já podem usar as notas para tentar uma das vagas de acesso ao ensino superior. A Bárbara, que fez o Enem no ano passado, não quer deixar para a última hora. Vai fazer a inscrição do SISU agora. Bárbara, já sabe para qual curso e quais instituições você vai fazer? Sim, eu quero para a Medicina e nas instituições da UFG, ou a ESCS ou a UFBA. Está confiante? Estou confiante com a minha escolha de curso, que é a Medicina. E mesmo se não der, se minha nota do Enem não der para as instituições que eu pretendo cursar, eu vou continuar tentando porque eu tenho certeza que é esse curso que eu quero. Como nos anos anteriores, cada candidato poderá se inscrever em até duas vagas, especificando a ordem de preferência e o turno no qual pretende estudar. Tudo só pode ser feito pela internet, no próprio site do programa e não é necessário pagar taxas. Esse diretor pedagógico de um cursinho em Brasília explica que, nesta etapa, o candidato precisa saber todas as regras para não perder a vaga. O SISU tem que saber jogar. Ele vai participar do jogo e você tem que saber as regras. Você não pode chegar e colocar sua nota em qualquer lugar esperando que vai dar certo. Por quê? Porque as notas têm pesos diferentes, mas se você entra para uma universidade achando que a nota vai ser pesada daquele jeito e não for, você acaba tendo uma nota menor. Então, a sua nota, muita gente acha que a média é soma divide por 5 e essa é o que eu vou aparecer. Não. Em cada universidade tem regras diferentes, com pesos diferentes e a sua nota pode valer mais em algum lugar do que outro.